Past tense, two. Passado, dois. Did you have to call an ambulance? Você teve de chamar uma ambulância? Did you have to call the doctor? Você teve de chamar o médico? Did you have to call the police? Você teve de chamar a polícia? Do you have the telephone number? I had it just now. Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha. Do you have the address? I had it just now. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. Do you have the city map? I had it just now. Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha. Did he come on time? He could not come on time. Ele foi pontual? Ele não pôde ser pontual. Did he find the way? He could not find the way. Ele achou o caminho? Ele não podia achar o caminho. Did he understand you? He could not understand me. Ele te entendeu? Ele não podia me entender. Por que é que você não podia ser pontual? Por que é que você não podia achar o caminho? Por que é que você não podia entender? I could not come on time because there were no buses. Eu não pude ser pontual porque não havia ônibus. Eu não podia achar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. Eu não podia entendê-lo porque a música estava muito alta. Eu tive que pegar um táxi. Eu tive que comprar um mapa. Eu tive que desligar o rádio. Eu tive que desligar o rádio.